Pintando a minha super mala pra uma viagem especial. Eu escolhi essa mala da Sestine pra ser a minha parceira de viagens. E agora observe o antes e depois da transformação com a arte. Eu protegi todas as laterais aqui da minha mala e agora usando tinta em spray eu comecei a pintura do fundo, bem colorido. Essa mala, customizada, faz parte de um movimento, Sestine Urban. E você que tá assistindo pode ter uma mala exclusiva como essa também. E aí, já pensou em ter uma obra de arte com rodinhas te acompanhando em todas as suas aventuras de viagens também? Então não perca mais tempo e já segue aqui assistindo em Urban pra você ficar por dentro de tudo. Grandes novidades estão por vir. E depois de finalizar o fundo da minha mala eu comecei, é claro, o letrinho e as ilustrações e ela tá ficando perfeita. Já vai deixando muito like nesse vídeo, compartilha, salva pra não perder e deixa nos comentários como gostaria que a sua mala ficasse. A minha mala ficou assim e o melhor ainda está por vir. Estou pronta pra viver grandes aventuras com essa minha parceira de viagens.